A galerinha que venceu a batalha de Rohan vai até Isengard pra ver o estrago que os entes fizeram, e lá o Saruman cagueta que tá formando o maior exército já visto. O Gandalf diz pro Saruman se entregar, mas ele não tá muito afim não. Aí o Grima, que é um traidor do caramba, aproveita que o Saruman tá extraído e dá uma facada nas costas dele, e ele tropeça e cai na torre. O Pippin pega a bola de cristal do Saruman, e vê que o exército do mal tá indo lá pra Minas Trid, a cidade dos reis. Então Gandalf e o Pippin vão pra lá com o cavalo mais rápido da Terra-média. O problema é que o diretor é o regente, e ele não tá muito afim de papo. E como o diretor tá cagando pro exército, o Pippin pega uns pilot e toca fogo, pra chamar a ajuda de Rohan. Nessa hora, os guilliat já é tomada pelos orcas. O Gollum começa a fazer a cabeça do Frodo contra o Sen, e eles tem uma DR feia. Coisa de casal, né? E termina o relacionamento ali mesmo. Denethor, que é o maior babaca, manda o Faramir pra uma missão suicida, numa cena bem triste. Com direito a música e tudo. Aragorn, agora com a espada do rei, parte pra dentro das montanhas brancas, pra chamar os homens amaldiçoados pra ajudar na batalha. Minas Trid começa a ser atacada, e mano, essa cena é muito foda. Tem tanto figurante, que eu fico até pensando quanto de café e pão gastaram pra manter essa galera toda. O Gollum guia o Frodo até a toca da Laracna, que é uma aranha gigantesca, que adora um iFood. E aí, mano, começa uma fuga desesperadora até a saída da toca. E quando o Frodo consegue despistar o monstro, ainda tem que sair no tapa com o Gollum, que leva a pior e cai no barranco. E quando o Frodo tá saindo fora, a aranha aparece e ferrou o Frodo. Caraca, mano, esse moleque só se lasca. Só que o Sen chega e sozinho deixa a aranha toda arregaçada. Mas o resgate foi meio mal sucedido, porque alguns orques aparecem e levam o corpo do Frodo pra torre. E nesse meio tempo, o exército de Rohan finalmente chega em Minas Trid, e massacra os orques. Só que ainda falta 3 horas de filme, então tem muita treta pra rolar. Aí chegam os elefantes gigantossauricas pra ajudar os orques, e a batalha se equilibra novamente. Aragorn, Legolas e Ginny, e os homens amaldiçoados, também chegam na batalha. E aí é cachorro gritando, crianças chorando, pau comendo soco, e assim eles conseguem vencer a guerra. Lá na torre que o Frodo tá preso, os orques começam a brigar e começam a se matar por nada, mano. É, eles são bem burros mesmo. Sorte do Sen, que só teve que matar uns 4 que sobrou pra poder salvar o Frodo. Então, o Aragorn engana o olho de Sauron, e atrai todo o exército de Mordor lá pra frente dos portões negros. Pro Frodo e o Sen tem uma chance de passar por Mordor sem levar uma facada. Só que véi, o Frodo já tá fazendo hora extra. Por ele, ele já tinha desistido. Aí o Sen sobe a montanha, com o Frodo nas costas. Mano, cê é louco. O Sen é um dos maiores heróis dessa saga. E se você discorda, pequeno padawan, reveja seus conceitos. Quando finalmente, o Frodo vai jogar o anel no vulcão, o anel corrompe ele e ele decide ficar com o anel. Tá tirando, mano. Não, Deus, por favor, não! 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 Aí o Esmigo aparece e sai no tapa com o Frodo de novo. Só que acaba caindo no vulcão junto com o anel. Com o anel destruído, tudo começa a desmoronar no estilo Indiana Jones. Aí o Gendorf aparece com as águias pra fazer o resgate dos hobbits. Pô, Gendorf, por que que não levou o pessoal de águia, mano? Deixava o pessoal ali na esquina de Mordor já. Depois de toda essa bagunça, Aragorn é coroado o rei e os hobbits voltam pro condado. Quatro anos depois, o Frodo decide ir embora da Terra-média junto com os elfos, o Gendorf e o Bilbo. E esse é o final da maior obra já criada na cultura pop. E depois de rever essa maravilha do cinema, eu só tenho uma coisa pra perguntar. Quem que matou mais Orc? O Legolas ou o Glim? Fala, galera! Que coisa linda essa trilogia, né? Demorei, mas consegui terminar. Então é isso. Tô pensando em trazer o hobbit também. Mas, vamos ver. Tchau! Tchau!